Sejam bem-vindos, Adrenalinos, a mais um episódio do queridíssimo VAR! Por que não é que isso? Videogames com Adrenalina e Recomenda, eu sou o João Dan, esse é o Diego Kerber, e a gente tenta sugerir pra vocês, semanalmente, um joguinho aí que vale a pena, dar uma testada e tudo mais, às vezes pegar uma promoção. Exato, exato. Algum carinha que não era tão conhecido, que pode ter passado o radar de vocês, pode não ter batido neles. Exatamente, e o da vez é o Party Hard. Party Hard, eu já sugeri numa coluna, quando eu tava de férias uma vez. 5% de desconto é muita preguiça ali em cima, hein? Deixa eu só acessar a página dele pra ver as plataformas onde ele está. Todas. Todas, 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 todas. iOS, Android, até a galera toda aí, joga onde vocês quiserem. Ele tá custando R$ 20,69, que é um preço legal, mas eu recomendaria esperar uma promoção, né? Pegar um descontinho. Tipo de 5% que tem ali embaixo. É, que é o pacote completo. Já tem a continuação, já tem o 2, o 2 eu nunca joguei, então eu tô sugerindo o primeiro, que é bem legal, eu gosto bastante e deve ter passado batido por muita gente. Olha aqui, ó. Bastante positivas, às vezes. Bem legal. Vamos lá pro game? Manda, assim que você achar o botão, aparentemente. Cadê o botão? É, porque esse é da minha biblioteca, acho que tem que vir daqui. É. Vamos lá. Esse é meu, não é da Adrenaline. Muito obrigado por emprestar o jogo. De nada. A trilha sonora é maravilhosa, começa por aí. Ele é aquele estilo retrô, né? Gráfico pixelizado. E assim, o que que é a história? É uso analógico, é bugado. Então. Uso analógico. Vai New Game pra ir da primeira fase. Tem local co-op. Tem local co-op, até 4 pessoas tem co-op. Eu gosto de co-op. Qual que é a história do jogo? Você quer dormir. Vai New Game, New Game. Parece, tá. E aí ficam fazendo festa perto da tua casa. Aí você vai lá fazer o quê? Pedir pra eles abaixarem o som? Não. Você vai matar todo mundo. Pra poder dormir em paz. Ah, isso lembra uma vez. Não, nunca matei. E tem uma história. Olha. Tem uma história, tem voiceover, que é uma coisa rara nesses Inges pixelizados, né? Então tem uma história com a voz. A voz... O voice acting... Tem voz. Tem voz, tem momentos. É melhor que o do Monster Circus, o voice acting. Não parece uma música do Rammstein. Mas... É bacaninha a história. Tem uma certa curiosidade. Você fica... Hum... Mas o legal mesmo é o joguinho. É mecânica. É o joguinho. Tá, corta aí. Vamos lá. Ah, tá. Eu achei que era uma barra de carregamento aquilo ali embaixo. Não, é a barra da história mesmo. Ah, você precisa carregar isso aí? Não sei. Eu tava achando que era. Ali já tem as instruções pra você. Tá. Do ponto A ao ponto B. Nossa, escalou bem rápido esse jogo. Quando tem esse alvo, você pode interagir com aquilo pra matar a pessoa. Ou que nem você usou pra esconder o corpo. Porque ela viu um corpo, ela vai chamar a polícia. Nossa. E se a polícia vem, a polícia te pega. Aí eu faço o que daí? Agora bugou porque você passou de fase. Passei de fase, não adianta. Não, eu passei de fase. Não me toca, seu guarda. Mas aí tem uma pontuação. Se você conseguir matar todo mundo sem a polícia vir. Tem toda uma... Tem armadilha que você pode usar pra tentar pegar a polícia. Aquela primeira fase só pra saber os botões. Essa é a primeira fase de verdade. Ah, beleza. Olha o tanto de gente. Você tem que matar todos. Show. Isso aí é como se fosse um colecionável. Dá pra ler o jornal. Dá pra pegar o corpo. Pra esconder. Tá bom, ninguém vai vir aqui. Será que eu sou? Ah, não. Ah, não. É Y. Se você segurar o A, ele dança. Pra se misturar na festa e tal, né? Dudes. Não parece que eu tô... Fazendo sucesso. Ó, ali no Coisa de Gelo, pareceu um lixinho. Você viu? Você pode jogar corpo ali. Ah, eu achei que ia fazer que bater nos dois ao mesmo tempo. Ah, sim. É festa. É festa. É festa. Ó, vai no cara dormindo. Aperta Y. É que tu só vai na facadinha, né? Tem que prestar atenção onde dá pra interagir com o cenário. Quando aparece um alvo do lado... Eu não consigo matar eles. Aí um cara tava dormindo na caixa de força. Ele já ia electrocutar o cara ali mesmo. E essas coisas dão mais pontos. Você pode querer fazer mais pontos. Pode ir atrás de mais pontos. Não só vencer o cenário. Às vezes aparece casal com o coraçãozinho. Porque eles tão indo pra um cantinho se pegar. Aí tu já fica ligado que eles vão ficar fora do alcance das pessoas. Entendeu? Dá pra você fazer essas coisas. Então isso eu acho bacana. Bem tranquila a sanidade da pessoa que pensou esse jogo. É mais são do que o cara que pensou o Monster Circus lá. Ah, isso é pra esconder corpo. O que aparece é a lixeirinha pra esconder corpo. Vai no corpo ali agora que você acabou de matar. Ah, tchau. Ai. É, você não tá prestando a menor atenção. Não, é que eu não vi que isso aqui não era uma parede. Eu vi a diferença. A polícia chega já matando uma galera. Massa. Ó. Não, eles andam mais rápido que... Tá, deixa eu jogar um pouco. Pra gente conseguir mostrar o jogo. Estou em pleno aprendizado junto. Estou sendo treinado. Ó. Dá pra ler jornal. É um colecionável. Uhum. E ele dá dica. Hum. Dá pra pegar tipo itens. Aqui, olha só. Ó, as coisas piscam avisando onde tem coisa que vai pra você ver. É, mas deixa eu... Eu quero mostrar outra coisa. Vamos lá no... Bom, xixi. Estou treinado. Estou treinado. Ah, não tá mais aqui. É, a fase muda. Eu esqueço disso. Ah, ela tem... Ela dá umas mudadinhas. Que nem, ó, aquele cara que tava dormindo na caixa de força aquela vez. Ele não tá mais lá. É. Mas no ponche você pode envenenar o ponche. Só que às vezes você tem que achar o item primeiro. Você tem que achar um veneno pra colocar... Sim. Ó, o casalzinho indo lá. Isso é tipo o Hitman, só que é pixelado e o teu alvo é todo mundo. É. Exatamente. Mas é bem igual o Hitman nesse sentido. A pessoa dormindo não vai testemunhar assassinatos. O que que você... Derrubei a árvore. Ah. A árvore se combina na lixeira. A maioria das coisas do cenário interage uma vez só. Sim. E agora a polícia chegou. Agora a polícia chegou, mas ninguém me viu. Ah. Eles sabem que tem corpos, ó. E aí tá suspeito. Sabotei. Ah, entendi. Aí virou uma armadilha, ó. Já matou um cara que tava ali. O incêndio faz o corpo sumir. Não consegue ver por trás. Só que acho que se a polícia te ver, ela resolve te prender. Ó, pôs os corpos nos sacos pra levar. Os bombeiros. Olha o palhaço. Ah, a polícia vazou. Desistiu. Tá, não achou. Mas você viu, dá pra escapar da polícia ainda. Aham. E a festa segue. A festa segue. Porque a festa tem que continuar. É. E carro parado, você pode sabotar pra dar uma arrancada. Às vezes atropela as pessoas e tal. E os bombeiros trabalhando. Ai, que engraçado esse jogo. É bem divertido. Hum, hum. Verdade. Ó, esse cara aqui, tá vendo que eu tava falando do lado da armadilha? Deixa eu passar os bombeiros. Deixa eu passar a galera. Tem uma pessoa ali que ela vai ver. Mas é que eu quero mostrar a mecânica. Vai, Fou. Mas enfim. Às vezes o cara vê, ele vai chamar a polícia, ele fica com o telefonezinho na cabeça, dá pra você impedir. Matar ele antes. Aham. Agora tem. Tá, vamos ver. Party hard. E às vezes, conforme você vai avançando o jogo, dá pra levar item pra fase. Aí tu leva a granada de fumaça, tu leva um item pra te dar uma ajuda. Posso pular pela janela, né? Algumas, sim. Essa não. Porque ela tá fechada. Ah. Tem uma diferença? Ó, esse tá sozinho. Matar, tu tá sozinho, sozinho. Antes que ele abriu a porta, abriu a porta e não mata. Abriu a porta e não mata. É, o negócio é... E esse que é um negócio que é bem diferente do Ritmo, que tu se sente muito um Jason da vida, que é só ficando de olho. Quando que eles ficam sozinhos... É. Você só quer pegar sozinho, tipo aqui, por exemplo, na parede, né? Ele tem que ir. Mas a pessoa tá vindo ali, ó. Sorte que ela não foi até aí. Mas quando vem da árvore? Não, a árvore derruba lá dentro e mata uma galera. O que não tem problema verem o corpo, vai vir a polícia. A polícia só não pode ver você. É, me viram nesse caso, né? Eu acho que não. Se você sa... Ah. Você começou um incêndio, você tem que sair daí, porque começou um incêndio, se você tiver aí, você vai junto. O cara foi dormindo, morreu uma galera. Vou ali dormir. É. Essa foi sozinha. Dá pra jogar uma lixeira. Isso. Esse aqui também tá dormindo. Às vezes tem uma galera, mas aí você vai aos pou... Esse aí se vomitou até, né? Ah, que nojo. Isso é uma armadilha, ó. Isso aqui é uma armadilha. Você pode ativar ela, só não anda mais em cima dela depois. E a pessoa pode acabar pisando nela. Ah, tá. Beleza. Tinha que ter como eu pôr aquele esquema de fogo no meio do... Ah, carregar, né? Pra jogar ali, é. Ali é uma facilitada. E aí, galera? Show. Não, se você entrar com esse... Sai daí, não te deixa verem com o corpo. Tem nada pra ver lá fora. Nothing to see here. Move along. Meu, o problema é aquela galera lá dentro. Mas você tem que ir ficando sempre de olho no que que pisca, no que que dá pra interagir com o cenário, o que que te dá de recursos. E eles vão... Ó, o palhaço foi dormir no quarto que acabou de ter um incêndio, sabe? Tipo, pô, eles te ajudam. Quando tem o ponche, quando dá pra envenenar, ajuda pra caramba. Não, olha. Esse cara tá dormindo, não vai ver eu matar aqueles dois, né? Não, tá dormindo. Boa. Só que só dá um corpo por vez, né? Ela tem que meio que resetar. Vamos te ver com o corpo aí. Não, não, não vou ver, não vou ver, não vou ver. E aí tem uma deliciezinha gratuita que é mortos-vivos. Aí tu joga tipo com Van Hell, assim, assim, tem que ir matando os mortos-vivos que eles tão festando. Aí tem umas mecânica meio diferente, coisa aí tipo de você, luz do solo no vampiro, tem umas coisas assim, é legal. Aquele cara lá embaixo veio matando aqui em cima, será? Talvez. Agora não veio. O negócio é essa lixeirinha aí. Casualmente, na lixeirinha. Vai um por vez, ó. É, mas o começo das fases geralmente é mais assim mesmo, porque você tem que dar uma secada nos números, você vai fazendo o que dá, até depois ir ficando mais estratégia. Ó, vão chamar a polícia, viram os corpos. Ah. E aí vão ficar cegados. Essa mina me curtiu, eu acho. Acontece também. Facilita muito a vida. Show. Adoro quando a polícia chega e mata uma galera. O carro chega rasgando, assim. Ó, morreu a galera. Esperar a faixa de sanguíno. Ah, esses três dormindo um lado do outro. Nossa, agora que eu vi que acho que a gente tá na posição meio atrapalhativa. Ah, naquele canto? Uhum. Troca a gente pra, sei lá, espaço sideral. Espaço sideral. Ali em cima não tem nada, tem só apontação e número de mortes. É, mas é legal deixar a situação ali. Eu vou pra gente ir. Aí. Aqui, assim, acho. Não, mesmo problema. É, acho que em cima não tem nada mesmo. Olha só o mundo do cara. Ah, porque tem que vir dois pra cá. Era só pra vir um. Ah. Ué, tem aqui. Ó, mas dormiu, dormiu. E agora você não pode mais atravessar essa janela, não. Foi uma boa. Eu queria derrubar o barbo em cima dele pra ver se ele morria, mas não aconteceu. Chega mais quim. Show. E o cara dormindo aqui também. Essa lixeira é só... Aqui é só campeão. São 18 corpos já. Só faltam 33 pessoas aqui. Você matou 20. Mas começa a ficar mais fácil, né? Fica, mas fica mais fácil. Tenta pegar alguém perto, assim. Opa! Boa! Vem, corpo, vem, corpo. Vem, corpo, vem. Tenta. Tenta matar esse cara do computador. Se não me engano, tinha alguma coisa. Eu não lembro agora se dá pra fazer uma alteração ou se tu faz alguma coisa. Ah, vi que tem uma coisa que brilhou ali. Que é o extintor. Acho que isso faz um... Se você quebrar, faz uma granada de fumaça. Será que eu faço? É, deixa eu te ajudar. Aquele cowboy não vai sair dele nunca. Eu acho que não tem nada. Lembrei errado. Aqui tinha uma coisinha. Ah, dá pra quebrar a distante. Acho que ela cai em cima de alguém. Se a pessoa chegar perto. Ou chama a atenção de alguém, será? Eu não lembro. O que é aquela maleta ali da penteira de? Dá. É um item. Pega o item. Aí, ó. Veneno. É veneno, tá. Aí você pode jogar ali no... Onde tá o poncho? Não tem mais. Porra, João. Ó, ele vai mexer na estante. Ele vai mexer na estante. Palaço. Vai. Vai. É tudo isso. Boa. Quase, hein. Ah, ele só tem uma morte diferenciada. É. Eu vou chamar a polícia. O que ele tem? Ele tem alguma coisa também. Não, é a sirenezinha avisando que a polícia vai vir atrás desse corpo. Porque eles ligaram pra polícia avisando que tem aquele corpo ali. É. Uma estratégia válida nesse game, por exemplo. É você deixar um corpo num lugar que você sabe que vão ver. E aí você fica do lado do telefone. Que daí vão lá ligar pra polícia e você já tá ali esperando. Então, tu vai pegando essas... Poison Booze. Ali tinha a opção. Mas que booze que é? RBR, Poison Booze. Mas que booze. Que é? Tô estragando o quê de quem? Ah, outro corpo. Sabe. Eu tenho que ficar do lado do telefone uma vez. Poison Booze, RB, tá. Mas não tem booze. Ah, agora a polícia vai te pegar. Como? Vai colocar uma geminha na sua cabeça. Porque te viu do lado do corpo. O cara que te denunciou. Eu não sei como eu consegui isso. É que a estante tava... Era uma armadilha. Aí caiu em cima de vocês dois. Ok. É um bom jogo, mas envolve uma certa... Paciência. Cadência. Sim, não é pra jogar rápido. Ele é gostosinho de ir assim, na boa. Vendo ali as estratégias. Ó, e já mudou o cenário de novo. Isso que eu acho muito legal, na verdade. Ali não é mais aquela cama. Tem, acho que é um narguilê ali no meio. Tem um burro amarrado na planta, sei lá. Tem uns alce. Tipo, muda as coisas que dá pra você fazer. Isso eu acho muito legal. Ó, agora tem a bebida. Se você conseguir o veneno... Vamos ver se eu acho. Era uma maleta que tinha antes, né? É, uma maletinha. Faz um telefonema ali que eu não lembro o que faz. Fala bem, Bernardo, eu não lembro. E acho que a pessoa te traz item. É. Já matam a galera, o que é ótimo. E foi embora, não deixou nada. Mas ó, tá vendo esse carrinho? Você consegue sabotar ele pra ele... Fazer a limpa. Alguém chamou todo mundo pra lá, show. Tu apertou alguma coisa pra fazer isso? Não. Acho que rolou por conta. Joga no fogo. É a plana. Não. Isso aí apertou. E não tem mais dinheiro. Só uma vez o fogo. Boeiro dá. Apareceu ali. Vamos sabotar aqui, peraí. Mas só te desmaiou. Beleza. Tô show. Tô show. Joga essa árvore. Se tem um corpo aqui, o policial vem ver. Você joga a árvore em cima dele. Aham. Fazendo também. Ganhar um pontinho extra pra matar o policial. E o rei assassinato do Caidão, né? A trilha é legal mesmo. A trilha é muito legal. A trilha é muito legal. E assim, a fase é chatinha, complicadinha, porque são poucas. Não tem 10 fases. Mas acaba sendo a mesma lógica do Hitman de novo, né? A complexidade do cenário. Exatamente. Tentando descobrir como passa e tal. Não, mas tem uma ponhadinha. Na verdade, acho que tem até umas 10. E aí, mina? Eu só queria achar um veneninho. Só um veneninho. Saca, você também. Já sabota. Ah, ele veio pela janela. E te veio do lado do corpo. Eu achei que o policial ia chegar. Eu queria mexer. Hoje não. Ah, não acredito. Mas entra ali, entra ali. Ativa o coiso. Sai, sai, sai da janela. É que você desativa o coiso. Eu fiquei ativando o coiso. Mas não precisa ficar ativando. Ah, tá. É que aperta o botão e sai. E sai, foda. Ah, é verdade. Eu fiquei segurando pra encher a barra. Não, não. É sozinho aquilo ali. Busted. Olha, ele teve atualizações. Não tinha essa tela. Quando eu jogava. Quer tentar uma? Cansou? Vamos ver se o seu profissa consegue essa simbofesta. Faz anos que eu joguei esse guin. Vamos ver se eu consigo fazer melhor. Quero camperar também. Mas o carrinho de golf tá ali. Gosto de aproveitar o carrinho de golf. Ó, tá com o item ali. Dessa vez tem o item. Eu vou aproveitar. Nossa, fez uma limpa ali fora. Nossa senhora. Ah, mas viram. Mas viram que tem corpos. Não fui eu. Ah, entendi. Eu tô do lado de fora. Entendi. Você nem tá com a algeminha. Né? É, a algeminha que dá o aviso. Com a polícia por ali. E é bom ver. Assassino próximo. É, não. A gente matou uma galera já. A polícia vazou. Acho que vai atropelar aquele ali. Não. Ah. Não acredito. Não vai atropelar aquele ali. Vemmelhinho. Show. Aí vai pôr lá no poncho. Será que vão ver? Medo de ver. Não, não viram. Show. Isso aqui é show, cara. Esse cara começa a morrer. A esmo. Também cometeu o erro de ir sozinho. Ah, tem um botãozinho. Talvez dá pra acionar o fogão. Aham. Eu acho que é a armadilha também. Vamos te ver. Não. Mas arriscadinho. Tá audacioso. Já foi metade, hein? Já? Legal. Vamos lá do outro lado. Aproveitar que já tem uma carinha dormindo lá. Ó, se você é mais audacioso, você iria matar e já levar isso pra lixeira. Não tem medo que aquele acorde ir no meio do caminho. Ah. Tô indo bem, não vou arriscar. Já fez metade, né? É. Então vamos na boa. O poncho já tá envenenado. Ó, o carinha tomou. Tá vendo as bolinhas nele ali? Aham. Aham. Já vai. Terem. Vou chamar a polícia de novo. Você tem que sempre ficar atento em tudo em volta, sabe? Sim. Porque daí, tipo, você se liga quando a polícia vai vir. Se você estiver preparado pra isso, não tem problema. Eu tô tranquilo. Eu tô aqui, tô dançando. Ah, o cara de enjôo tá indo pro banheiro. E morreu. E morreu. Só que só ele tomou. É muito azar, cara. Às vezes, tipo, uns 10 tomam. E morre tudo. E morreu. O vencer vazou. Atropela, atropela. Uh. A ambulância vai ficar. Pegou a armadilha? Pegou alguém? De graça. Que eu nem sabia. Vou tentar fazer um telefone. O médico tá chutando o cara, assim que ele atende? Aham. Ah, ele traz umas moças. Eu não sei. Ah, que daí elas chamam todo mundo lá pro meio. Foi isso que aconteceu aquela vez. Que você fez o telefone, mano. Olha lá. Não sei muito qual utilidade é isso, mas... Se você pudesse pôr fogo nesse ambiente. Vamos ver. Aproveitar que ficou vazio. Lá em cima no chão é alguma coisa? Onde? Perto do DJ. Não. As coisas no chão. Tá quase, hein? Quase. É um momento que não pode abusar. Agora tem que é... Tem que ir na maciota, matar um por um. É aquela minhuca que é complicada. Tomem, tomem. Virita, galera. É. Pois é. Quase que a polícia me pega. Vai chamar de novo, velho. Aham. E chegou de novo. Cara, nem foi ainda. É, com licença. As vezes dançar é uma maneira também de dispersar a galera, viu? Fazer em outro lugar. A essa altura o pessoal já podia parar de festejar. Não, a festa tem que continuar, cara. Vai chamar de palha. Peguei os panacitos. Por que aqui tá vindo outro? Aham. Vai ter fechado. Ele vai vir aqui. Perguntei. Show. 16, João. Mais 16 cadáveres. Faz uns pontinhos extra? E também quero deixar o banheiro livre, vamos ver se o truque de dançar é dispersal, pessoal. E aí galera, cheguei na pista! Me identifiquei com ele, com essa habilidade de fazer o pessoal sair de perto. Tá vendo? Eu acho que foi uma coisa que o cara que fez o jogo pensou pra... Tipo, qual que é a palavra que eu tô procurando? Desafogar o jogo se em algum momento não tem o que fazer? Não, é ser uma coisa tipo, medo da IA não colaborar, sabe? Da inteligência artificial não colaborar. Tipo, vai que... Como é tudo aleatório, vai que fica uma situação que o cara não consegue. Então, você faz a dancinha porque você faz a IA se mexer. Você faz a IA pra outros lugares. Sim, sim. E se emperra ela. É. Por isso que quando sai a gente acaba falando. Pô, eu tô chateado que eu usei o veneninho ali no poncho. E matou um. Só uma pessoa tomou, cara. Eu achei que ele ia sair pra... Começou a vir, né? Só uma pessoa tomou o poncho é demais. Só uma pessoa tomou o poncho. Só uma pessoa tomou o poncho. Nossa, o policial passou... Ah, morreu. Pegou? Pegou a polícia? Pegou a polícia. Morreu o policial. Dá pra chamar quem agora? Exército. Ah, alguém morreu com a explosão do fogão de inimigo. É. É verdade. Falta um... Quinze. É, esse finalzinho tá difícil. RB, I need a victim. Peraí. Será que... Ah, é que você pode envenenar a bebida que a pessoa tá tomando, talvez? É, vou tentar isso. Já que tá difícil. Ui. Não, é assim não. O que funciona? A bebida da pessoa. Ui. Treze restantes. Ah! Ah! Nossa! Agora é na hora de meter o louco. Te viram? Não, viram que coisou ali, mas... Quem disse que fui eu? Né? Uhum. Expandiu o negócio. Foi um acidente. Vão prender ela. Ah! E ele tava do lado do corpo. É. Viu, gente? Ótimo. 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 Seis restantes, Gun. Vamos lá. Vamos que dá. Ainda tem veneninho. Vem, vem ligar. Cinco. E a festa tem que continuar. Né? Tá acabando com o clima Faltam quatro Eu só vejo Ah, é que inclui o Só um Só o DJ Que é essa altura, né Assim Eu admiro quem leva a sério o seu trabalho Mas esse DJ tem que entender A hora de parar Mas frutos do mar às vezes dá um sonho Oxi A intoxicação alimentar de frutos do mar É tenso E se foi? E a polícia nem vai vir aqui Ele só vem e faz o mínimo necessário E vaga Eles não checam os outros ambientes Eu achei até uma crítica Tem uma crítica social Acabamos com a festa Esse é o Estraga Festa Ou também conhecido como quadro de jogos Que são quase o... Como é que é o... Esse é o Festa Duro É o Festa Duro Party Hard Party Hard Party Hard Festa Duro Festa Duro Da Spoiler Mas me lembrou um Parece divertido pra jogar copy Parece bem divertido pra jogar copy É, e vai ficando mais complexo Mais pra frente Uns carinhas que vão perceber mais Essas coisas Foi legal Recomendo Então galera Essa é a nossa recomendação de game Lembrando que nós temos sempre feito Toda semana sai um jogo que a gente joga Odeia Pra vocês verem Mas não passe perto E o jogo que a gente recomenda A gente tá com vídeo quase todo dia galera Assina o canal que vocês ficam ligados Pô, na terça vem o Pijos Na quarta vem o VAR Na quinta tem o Ainda Vale a Pena Na sexta tem o Videocast No sábado eu tô jogando Resident Evil 2 até zerar No domingo tem o Game Prosa Então, pô, assina o canal E a gente põe algo na segunda Só pra dizer que fez a semana inteira Vai chegando o vídeo o tempo todo Grande abraço pessoal Tchau